Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes Aí a respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, hoje teve uma atualização no jogo que foi mais um hotfix, na verdade, por conta de algumas mudanças Como, por exemplo, o final do evento aí do Metallica, dá pra se dizer assim, certo? Olha só, as tarefas do evento já foram desabilitadas, elas expiraram hoje A guitarra, o item, ele também foi colocado no cofre, foi retirado do jogo E a ilha de saque do Metallica também foi desabilitada, a normal retornou Então, se você fez as tarefas do Metallica, parabéns, conseguiu os itens Se você não fez, não dá mais tempo, certo? O evento terminou hoje Isso muito por conta da chegada da skin extra aí da temporada, que é o Magneto Ele foi liberado hoje junto com todos os outros itens do conjunto Afinal, agora já está disponível as tarefas do Magneto, como dá pra ver na tela Que concluindo, né, você consegue XP, os itens do conjunto e tudo mais E além disso, a Epic Games também disponibilizou o novo item do Magneto Que são as manoplas dele Se liga só na descrição Conjure estilhaços de metal que servem de munição Lance os estilhaços nos inimigos para causar dano devastador Proteja-se conjurando os estilhaços para formar um escudo Ou seja, basicamente é um item que você usa tanto pra atacar, como também pra se defender Encontrado no chão, em baús, entregas de suplementos e também com o NPC do Magneto Então você encontra com muita facilidade na partida Tá aí um item bem interessante que a Epic Games disponibilizou agora no jogo Em comemoração, vou dizer assim, ao lançamento da skin do Magneto Inclusive, se você já jogou com esse item, comenta se você achou ele interessante Ou muito apelão, ou até muito ruim, né, pode deixar a sua opinião aí também E além das tarefas do Magneto, também foram liberadas as tarefas da semana 6 Que vocês podem ver na tela, né, cada tarefa você consegue 15 mil de XP As tarefas em vermelho, no lado direito, são para substituição, né Caso alguma outra tarefa tenha algum bug ou coisa do tipo, né Completando ali todas elas e tudo mais Você consegue, né, um XP extra ainda mais na sua conta, beleza? E já aproveitando aqui o assunto de XP No domingo, o Janzitz comentou a respeito do passe de batalha Se liga só, o capítulo 5, temporada 3, já está 44% concluído Restam 47 dias para terminar Hoje, no caso, então, faltam 45, né Então, digamos que já está nos 48% aí da temporada, tá ligado? Realmente já estamos, tipo, atingindo a metade aí da temporada Passou muito rápido E para alcançar o nível 200 do passe de batalha Hoje você precisa estar no mínimo no nível 92 E para chegar no nível 100, já tem que estar mais ou menos no nível 46 Lembrando, né, não leve isso tão a sério Porque ele não leva em conta, né, eventos que tem no jogo Que você consegue fazer tarefas, ele conseguir mais XP Tem o modo criativo também E claro, né, você também pode ter várias missões acumuladas Que você consegue mais XP ainda Mas, enfim, essa aqui é a média, né, tá ligado? Comenta qual nível você está, qual você pretende chegar Ainda dá muito tempo, né, tá ligado? A gente sabe que só não dá tempo quando, sei lá, faltar uma, duas semanas ali Para a temporada terminar Mas ainda estamos chegando na metade dela Tem tempo de sobra, tá tranquilo Mas já dando esse aviso aí para vocês também E olha só, mano, estou mostrando agora na tela para vocês A imagem completa do teaser, né, de Piratas do Caribe Que a Epic Games vem anunciando nas redes sociais O que acontece? Ontem, sem querer, eles postaram essa imagem completa Não era para ter postado Porque logo depois eles excluíram Mas, enfim, não é uma grande revelação Porque só mostra quatro itens que vão voltar Que a gente já imaginava Na verdade, três itens, né Porque um é o item novo Que é aquele barco na garrafa, certo? A pistola repulsora, o canhão E o mapa do tesouro A gente já sabia que eles estavam voltando, né Por conta do tema pirata Faz total sentido Então tá aí, esse aqui é o quebra-cabeça completo Que vai ser divulgado aí daqui a alguns dias A Epic Games postou por engano E eu vou dar uma farpada na Epic Games Porque, convenhamos Já tinha um meio que o mapa do tesouro no fundo Né, desses quatro itens Então eu pensava que o mapa do tesouro em si Não ia aparecer num desses quatro Ia ser o item, digamos que no fundo da imagem, tá ligado? Porque já é um mapa ali Já é um teaser desse item Mas não, é porque a Epic Games colocou mais um mapa Ali nessa imagem Enfim, né Só um pouquinho da minha indignação Com isso, né Poderia ser mais um item pirata Chegando aí, quem sabe E agora, rapaziada Eu quero mostrar pra vocês Um vídeo bem interessante Vazado com relação a essa parceria de piratas do Caribe Que vai chegar só dia 19 Mas esse vídeo já mostra pra gente Onde que vão estar os novos NPCs Nas personagens aí de piratas do Caribe Quais itens eles vão vender Mudanças no mapa Enfim, conferem só E aí Vazado com relação aou E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Granada de Onda de Choque e também o Mapa do Tesouro. Outro personagem é Elizabeth Swan, que também vai ter o Mapa do Tesouro. Todos eles vão ter esse item aí. E mais outros dois que você pode comprar com ela também. E pra fechar o David Jones, que claro, como acabei de falar, vai ter o Mapa do Tesouro. E além disso, você pode comprar uma fenda aí com ele também, ok? Então tá aí, né? Achei bem legal esse vazamento, porque já mostra aí algumas mudanças que vão ter no jogo. Só lembrando que a atualização é só dia 19, né? Vai demorar um pouquinho ainda, a gente vai ter que esperar. Eu sei que a galera tá muito ansiosa, principalmente pra comprar os itens, né? Que já foram vazados e tudo. Mas tem que dar aquela guardada aí, infelizmente. E pra finalizar, só falando a respeito do Xbox, porque hoje a tarde os servidores do Xbox Live estavam enfrentando instabilidade global, tá? Então impossibilitando que os jogadores conectassem a diversos jogos, incluindo Fortnite. Pelo que eu tô vendo, ainda tá tendo esse problema no momento que der gravação do vídeo. Então se você joga nessa plataforma e não tá conseguindo jogar Fortnite e tudo mais, logar por conta disso, é um problema exclusivo do Xbox. Então acredito que daqui a algumas horas e tudo mais, seja tudo resolvido e volte ao normal, beleza? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito. E mande pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes. Saber desse vídeo vazado aí de piratas do Caribe, né? Os NPCs, os itens que eles vão estar vendendo, mudanças no mapa e tudo mais. A questão também de parte de batalha, pra saber se tá atrasado, adiantado. Se tá tranquilo em relação ao nível, né, que já está atualmente. Mas então é isso, manos. Aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!